Música A apresentação foi boa, eu acho, né? Nós trabalhamos bastante na aplicação e trabalhamos na apresentação Tivemos muito apoio do departamento de inovação da Unitel E conseguimos melhorar o nosso produto e achamos que o feedback está a ser positivo O projeto da banda desenhada surgiu por meio daquilo que nós fizemos Que é a autonação, o ensino de robótica Sentimos a necessidade de solicitar à comunidade artística Que é para poder criarmos um modelo de um robô Eu penso que a apresentação correu muito bem Conforme temos ensaiado durante um bom tempo foi tudo como previsto Decidimos criar um aplicativo que ajudasse de alguma forma os jovens a entrarem para o mercado de trabalho Mostramos trabalhos e viemos para aqui mesmo para vencer Esse aqui é o nosso grande objetivo Bom, meu projeto é o Lenga 1 Vula, como vocês podem ver Significa fugir da chuva Bom, dada a falta de interesse por parte dos jovens Na aquisição de livros e em proteger os livros que já possuem Eu decidi criar esse jogo Associando-se ao fato de que estamos em época chuvosa Por que não correr pelas ruas, pelos bairros da cidade de Luanda E proteger os livros da chuva O meu projeto, denominado Yet Mojeto, é uma aplicação que visa ajudar o centro de acolhimento Tornando o processo de doação muito mais fácil, rápido e simples A aplicação possibilita-nos de fazer doações de valores imunitários E não só, a aplicação também nos possibilita saber onde um determinado centro de acolhimento se localiza E como chegar até esse mesmo centro de acolhimento Acho que os candidatos têm bastante potencial Vimos um diferencial entre as três categorias e a categoria de startups Como é óbvio, porque são negócios que já foram lançados Mas acho que temos muito conteúdo angolano, digital, de qualidade E acho que os nossos jovens estão de parabéns É uma grande honra fazer parte da terceira edição da Unitel Apps Angola 2018 Claro que já tivemos algumas oportunidades de fazer, mas não necessariamente na Unitel Estamos ligados também ao projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia Como concurso nacional de jogo, que engloba várias outras universidades Nós temos uma grelha de avaliação para cada uma das categorias Ou seja, a avaliação é de acordo à categoria que estamos a avaliar Está difícil então escolher os vencedores Está, está bastante difícil De qualquer forma, é quase como uma surpresa Embora eu já esperava, mas festejei da mesma forma E eu acho que foi bem entregue Como o CR7 faz nos jogos, eu também venci aqui dentro do campo A princípio é um sentimento de alegria Visto que tínhamos muitos outros concorrentes também com capacidade aceitável Mas pronto, nós fomos favoritos A esposa é merecedora também deste prêmio Porque você atorou a ausência do marido, não é? De facto, de facto Muitas noites ele ocupado Porque o concurso não foi só hoje Foi três meses E ele teve muitas fases Então foi muito difícil, mas valeu a pena E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri